Hashtag volta pro Piauí Todo mundo falava isso, volta pro Piauí Beatriz, volta pro Piauí No Piauí vocês eram felizes No Piauí não sei o que Volta pro Piauí Eu gostava mais de vocês no Piauí Vamos voltar pro Piauí Vamos voltar pro Piauí? É E aí o que eu vi, quando eu terminei o vídeo O que eu falei assim, Beatriz Você não vai mostrar isso Aí eu falei, uai, por que? O que que tu sabe? E fora sabe o que? Porque todos os projetos que a gente tentou lá A gente não conseguiu nem Ai, a gente nem falou sobre isso ainda Ai gente, nossa Eu não gosto dessa casa que eu moro Nossa, aqui é tão ruim Aqui molha tudo Aqui fica infiltrada Aqui fica, olha essa lambanceira Olá pessoal, tudo bem com vocês? Seja bem-vinda a mais um vídeo no canal E no vídeo de hoje, gente A gente veio conversar um pouquinho com vocês Porque eu coloquei um vídeo Que muitas pessoas comentaram Teve muitas coisas aí nesse vídeo que eu coloquei E assim, eu acho que a gente nunca falou sobre isso A gente nunca deu a nossa opinião sobre isso A gente sempre foge do assunto Ou então a gente responde pessoas aleatoriamente Mas eu acho que vai ser a primeira vez que a gente vai falar assim Abertamente aqui no canal A nossa opinião Então, desde já eu já peço pra você Deixar o seu like nesse vídeo Porque é muito importante o seu like E se inscreva no canal Se você não é inscrito e tá assistindo esse vídeo pela primeira vez Maratona aqui outros vídeos Que eu tenho certeza que vai ser muito mais interessante É, e se quiser saber um pouco mais de nós Vai lá no nosso primeiro vídeo Que esse foi o primeiro vídeo, né? No canal É Que tu repostou Foi Foi E do outro canal Não foi desse canal Ah, ninguém tinha visto ainda não Ninguém tinha visto Por isso que eu coloquei o título do vídeo Vocês não estão preparados pra isso Porque esse vídeo foi o primeiro vídeo do canal Que o Kelvin tinha criado E eu Do lado do outro canal É, do outro canal Sim É um canal que nem existe mais É, não existe mais esse canal Não dá pra você acessar pra assistir E aí, gente Eu tava assim Começando, né? Falar sobre o vídeo Eu tava mexendo no canal E vendo algumas coisas E eu fui lá no nosso canal antigo O primeiro canal onde eu criei É Pra ver os vídeos que tinha E eu assisti o primeiro vídeo Que foi o que eu postei aqui Que foi o título Vocês não estão preparados pra isso Que, gente Foi assim É Já é a etapa da nossa casa E Tipo Bem simples Mostrando a nossa casa do Piauí Mostrando que não tinha porta Não tinha janela Não tinha área Mostrando assim pra vocês Tudo muito simples Mostrando pra vocês Que eu só tinha lá Uma bancadinha Com uma pedra Pra poder lavar a louça Lavar a roupa Então, assim Eu assisti aquele vídeo E eu Lembrei de tudo aquilo Sabe? E muita gente Quer acompanhar a gente Por causa do Piauí Então eu pensei o quê? Eu vou pegar esse vídeo E vou colocar lá no nosso canal Pra as pessoas poderem ver Como que era a nossa casa antes E o meu primeiro vídeo no canal, gente Como vocês podem ver Mal direito eu falava Não que eu não sabia falar Mas é porque, gente Não saía Não saía livremente Como eu falo hoje Então, assim Veio muitas memórias Muitas lembranças E eu resolvi colocar no canal Pras pessoas que também gostam Lá da nossa casa Gostavam do nosso conteúdo Só que, assim, né, gente Vem aquela coisa da internet Que cada um dá a sua opinião Sobre o vídeo Cada um fala o que quer E, assim, hoje a gente veio trazer O que a gente acha E o porquê Porque, assim, o assunto do momento Foi o quê? Volta pro Piauí Hashtag Volta pro Piauí Todo mundo falava isso Volta pro Piauí Beatriz, volta pro Piauí No Piauí vocês eram felizes No Piauí não sei o quê Volta pro Piauí Eu gostava mais de vocês no Piauí É Ah, eu achava mais interessante O conteúdo de vocês no Piauí Ah, eu gostava mais dos vídeos no Piauí Aí, tipo, gente O assunto foi Hashtag Volta pro Piauí E hoje A gente veio Falar pra vocês A nossa opinião E porquê A gente não volta pro Piauí Ou Vamos voltar pro Piauí Vamos voltar pro Piauí? É É? É Quer voltar pro Piauí? Não, a gente vai falar Se a gente vai ou não Bom, pessoal Até eu Fiquei surpresa A gente já voltava pro Piauí Bom, pessoal Esse negócio assim, né Tipo Quando passa assim A tempestade, né Você costuma dar uma É Como é que você pode dizer? Uma desmorecida, né Porque quando as coisas Tá difícil Você tá ali Ralando, né Pelo menos A gente funciona assim Não sei como que é Outras pessoas Eu sei que tem muita gente Que se abate E se aquieta, né Nós não Nós, tipo, tenta vencer, né E quando passa Aí sim Quando passa Que as coisas Ficam bem tranquilas Aí a gente esburece Porque, tipo Parece assim Que acaba um pouco O objetivo, né E essa coisa da internet É muito isso, né Tipo A gente tava muito As coisas Tavam muito difíceis Aí, tipo A gente batalhou 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 Conseguiu Vencemos Aí vem aquela Calmaria E eu Eu tava vendo Nos primeiros vídeos Desse canal, né Aí a Beata Chegou lá no quarto Falei O que você tá vendo aí Eu falei Não, tô dando aqui Uma olhada aqui Nos vídeos aqui Antigos Vendo como é que era Como é que eu editava Como é que ela editava E tudo E eu usava só uma música Do começo ao fim E tudo isso Era sobre o canal, né Tipo Não tava com vontade De voltar pro Piauí Nem nada Tava vendo Como melhorar o canal Como ver coisas assim Que ajudem A melhorar as visualizações Ganhar mais inscritos E tudo Porque esse é o nosso trabalho, né E tem Aí teve Muitas perguntas Nesse vídeo, né Por que que você Não volta pro Piauí Eu te achava mais feliz lá Que não é uma pergunta Né A pessoa dizendo Ah, eu gostava dos vídeos Quando eu era no Piauí Ah, eu só assistia Quando eu era no Piauí E pessoal Tudo bem Eu acho que As fases da vida, né Vai mudando É igual assim A gente não vai ter A Isabela criança Pra sempre, né E nem vamos ter nós Pra sempre Em um lugar, né Porque Muita da nossa motivação, né É melhorar, né E muita gente Às vezes Tipo Vê assim E fala assim Ah, mas pra melhorar Tem que trabalhar De carteira assinada, né Bom Tem muita coisa Que melhora Sem isso, né Tipo A escola melhorou O médico melhorou Com a Beatriz Então Se for colocando assim As pequenas vitórias Tipo É muito mais Do que a gente tinha lá E esse já é um dos motivos, né Aí a Beatriz Esse dia me questionou Falou assim Qual a diferença Da nossa vida aqui E pra nossa vida lá, né E eu fiquei pensando Qual que é Qual que é Aí ela falou Mas as mesmas coisas Que a gente tinha lá A gente já tem aqui Aí eu falei É mesmo, né Aí uma coisa assim Que é a maior diferença É em quanto tempo A gente conseguiu Essas coisas lá, né Igual as coisas Que a gente tinha Tipo A maioria a gente Trouxe daqui Quando a gente morava aqui E foi pra lá Ali eram tudo Tudo, né Acho que nós não comprou nada De novo, né A única coisa Que a gente comprou lá Foi dois ventiladores De restante, gente Tudo que a gente tinha Na nossa casa Foi o que a gente conquistou aqui Quando a gente morava aqui E aí pra gente ir embora Pro Piauí A gente pagou um frete Pra levar todas as nossas coisas Então assim Lá a gente adquiriu nada De imóveis A gente só comprou Dois ventiladores Porque os nossos estragou E a gente comprou Dois ventiladores Mas nunca compramos um sofá Um fogão Uma geladeira Um nada Então a gente já conseguiu Que a gente ficou lá Três anos, né O que a gente tinha lá A gente conseguiu aqui Em poucos meses, né Aí eu falei pra ela Que a gente só podia Fazer uma comparação justa Quando a gente fez Três anos aqui, né Pra dizer assim A gente passou três anos lá E três anos aqui, né E começamos aqui do zero Lá a gente já começou Com as nossas coisas Só não tinha a casa, né E aqui como dá pra alugar uma casa Já temos a casa E assim, gente Eu queria falar uma coisa Assim pra vocês Assim Que eu acho que seria Que eu acho que vocês Entenderiam mais fácil Que é o que, gente A nossa casa lá É a nossa casa Mas o lote não é nosso Não é nosso, gente Isso Primeiro Porque é o seguinte Lá Quem ganhou aquele terreno Pra morar Foi o seu Djalma Através de um projeto Que os homens lá fizeram E pegaram aquela terra E foi uma invasão, né E foi uma invasão Não foi nada legal Foi uma invasão Que eles fizeram E seu Djalma Era um deles, né Que invadiram lá Pra poder começar a plantar Pra pegar ali Seu sustento Dali Da roça E aí Quem trabalha lá Tem o direito De pegar o seu terreno Seja pra morar Seja pra plantar E aí Seu Djalma Quando casou Com a Dona Maria Falou pra ela Que ele tinha Um lote lá Que ele podia tirar Pra eles morar Ou então Eles moravam na comunidade Que era onde o Kelvin Tinha a casa E aí Gente A Dona Maria Foi lá Viu que era melhor Por quê? Porque é o interior É bom Como vocês viram É um lugar ótimo Então a Dona Maria Quis aquele lugar E eles cercaram O tamanho do lote Que eles quiseram E dentro do lote Deles Quando a gente Chegou lá Ele A Dona Maria Disse que a gente Podia tirar Um pedaço Do terreno Que a gente quisesse Pra construir A nossa casa Desde que fosse Dentro do terreno Deles E eles tinham Um terreno Muito grande Porque eles Criavam porco Criavam ovelha Criavam galinha Então eles tinham Um terreno Muito grande E aí a gente Foi e tirou Aquele pequeno espaço E construiu E construiu a nossa casa E da onde Que veio a nossa casa A nossa casa Veio do que sobrou Da casa Da comunidade Que foi os pau As telhas Que a gente falou Que a gente falou No último vídeo No último vídeo Que a gente Falou sobre isso Foi que a gente Explicou Então a nossa casa Veio já De algumas coisas Da outra casa E o barro Que era o que faltava Foi o que a gente Ganhou Então as outras coisas Tijolo Cimento Pia Essas outras coisas Foi que a gente Foi conquistando Pra poder Construir A nossa casa Então assim É um vídeo pessoal De mais ou menos 50 minutos Tem aqui no canal Que tem a história Da nossa casa Como que a gente construiu Então se você quiser Ver assim Os detalhes Tá tudo lá Então assim gente É É pra vocês Tirar da cabeça De vocês Que lá é melhor Porque a gente Tinha uma casa Mas a nossa casa Praticamente Foi tudo Da graça de Deus Foi o que tinha Um pouquinho aqui Um pouquinho ali A gente construiu A nossa casa E aí o que que acontece Quando a gente Estava lá A gente tinha pensado De construir uma casa Uma casa de verdade Sabe No terreno Que a gente tinha Construído uma casa Mas aí Sabe qual o problema De construir qualquer coisa lá Porque se chegar Uma pessoa hoje lá Com um documento De que aquela terra É dele Ele toma tudo Ah Beatriz Mas é muito difícil Isso acontecer Sim E se acontecer E você perde Tudo que você fez Você perde Todo o dinheiro Que você fez Então nunca seria nosso Só aquela casinha Que era nossa Então assim Toda vez que a gente pensava Vamos fazer isso Tinha um porém E sem falar que lá Gente É tipo um 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 sindicato Qualquer coisa Que você for fazer Lá dentro do projeto Tem que ser aceito Por todos Isso E pessoal As casas da comunidade Também nenhuma Tem documento Não Dali da onde a gente Sempre mostrou Dali da onde a gente Morava Ali perto da igreja Isso Aquela comunidade todinha Aquela Mais de uns Trezentas Quinhentas Casas Nenhuma tem documento Não Nenhuma gente Então assim E ainda tem briga Judicial lá Por isso aí Então se você vai vender Você pode vender a casa Mas nunca você vende o terreno É muito difícil Assim E assim As pessoas vivem lá Tranquilamente Porque sabem Que talvez Não chegue uma pessoa Para tomar Mas gente Lá não existe Essa coisa de papel De documento E eu acho Que a gente Como servo de Deus A gente tem que fazer As coisas nas claras Né Então assim A gente não tinha um papel Comprovando que o terreno Era nosso E que qualquer coisa Que a gente fizesse lá Era nosso Não tinha disso E até qualquer coisa Que a gente fosse Fizer lá dentro Tinha que pedir permissão De todo mundo Para ver se todo mundo Concordava Para fazer aquilo dali Então assim Não é tão simples Como vocês pensam A história Nossa lá no Piauí Não é tão bonita Como vocês vê Porque lá A gente só mostrava Para vocês A parte bonita E eu vou contar Uma coisa bem aqui Que eu acabei de me lembrar Que a amor Disse que não era Para me mostrar Para vocês E eu não mostrei E vocês não sabem E nem amor Quando eu comecei O meu canal Aqui Nesse canal Eu falei uma vez Mostrando um tour Pela nossa casa Eu falei Que a nossa casa Molhava muito Dentro de casa E que um dia Que estivesse chovendo Eu ia gravar Eu ia gravar Para vocês Mostrando O quanto Molhava A nossa casa Dentro de casa E aí Quando eu terminei O vídeo O que eu falei Beatriz Você não vai mostrar isso Aí eu falei Uai O que o povo vai imaginar Que um homem Está dentro de casa E deixar a casa Molhar Que eu não estou Fazendo meu papel De homem E tipo Não tinha nada A ver com ele Não tinha nada A ver com isso Mas a gente Não queria mostrar Isso para vocês De que a gente Tinha uma casa Que molhava muito dentro Então tipo Às vezes A gente estava Dentro de casa Ia no banheiro Encontrava uma cobra Uma jararaca Lá perto Lá do caninho Do vaso A gente não mostrava Isso para vocês Por quê? Porque a gente Tinha que dar um jeito Na cobra Então assim gente Vocês só viam A parte boa A gente nunca Mostrou para vocês A outra parte De morar lá As dificuldades Acho que a dificuldade Maior que eles viram Era a do ônibus É do ônibus De fazer compra É o que todo mundo fala Que a dificuldade Que tinha lá Era só do ônibus Ou gente Se fosse só do ônibus Bom pessoal E aqui tipo É um Você tem muitas oportunidades E muita gente fala assim Ah mas vocês não estão Trabalhando Para ter essas oportunidades Pessoal Mas tipo Se você precisa Igual a gente precisou Arrumar umas diárias Aqui Você é muito mais Recompensado Você consegue resolver Um problema rápido Com trabalho Você acha um trabalho De dois, três dias Faz e resolve O seu problema E tipo Lá não Lá uma diária Está em base De cinquenta reais Tem lugar que é até quarenta Agora você me diz Qual é que Quarenta reais Você vive Num dia Então você junta Uma semana Você vai comprar Um arroz Uma coisinha E é porque O valor lá Dos alimentos É o mesmo valor Daqui gente Se não brincar Mais caro E aqui não Aqui uma diária Está oitenta Cem reais Então tipo Você tem um poder Assim muito maior Aí fala Ah mas tem o aluguel E tudo Pessoal A gente tem que lutar Cada um luta Com o que tem Com as armas Que tem Então a gente luta Com o que a gente sabe Hoje a gente sabe Muito de internet Não vamos dizer Que sabe tudo Mas tipo A gente sabe muito A gente consegue Ter uma renda Do youtube E eu Eu assim Estou muito Muito devagar Na minha parte Mas tipo Eu tenho que voltar A fazer o que eu sabia Fazer de melhor Pra mim Conseguir também Ajudar né Nesse dinheiro Enquanto isso A diária que aparecer Por aqui De fazer alguma coisa Eu vou fazendo E vamos fazendo Né amor E é isso E assim gente Também vem Uma questão assim Também muito importante É a questão Da minha saúde né Graças a Deus Que veio né Acontecer tudo comigo Bem perto Da gente viajar Né E Eu acho assim né Que nada aconteceu Do jeito que a gente queria Mas assim Da vontade de Deus E lá A gente teve essa experiência De procurar os médicos Pra mim Quando a gente precisou E a gente também Teve essa experiência De ver o tanto Que as coisas foram difíceis E Assim que a gente Não teve nem consulta Não conseguiu O psiquiatra Você vê A gente morava Em Nazária E a cidade mais perto Era Terezina Mas pra Beatriz Ser atendida Ela tinha que ser Em Água Branca Então se vocês Quiserem pesquisar No Mapes Aí vocês vão ver Que tipo É muitos quilômetros De distância É outra cidade É outra cidade Por quê? Porque lá que atendia A região de Nazária Então tipo A gente conseguiu Um atendimento em Terezina A gente teria que mentir Falar que Tipo Pegar o endereço De alguém E falar que a gente Morava Lá em Em Terezina Então Você entende? Não tem E aqui não Aqui em Poucos dias Né Conseguiu o atendimento Tem o psiquiatra dela Que já tá chegando Né Tá Próximamente E pronto E assim gente É porque assim gente Tudo Sabe Tudo que a gente Passou Foi a gente que passou Sabe Não E fora sabe o que Todos os projetos Que a gente tentou lá A gente não conseguiu Foi Ai a gente nem falou Sobre isso ainda É mesmo É uma coisa assim Que vocês não sabem Tipo A gente já tentou Muita coisa lá Tipo As pessoas Né Muitas Quando a gente Começou o canal As pessoas falavam assim Beatriz faz horta Beatriz faz isso Beatriz faz aquilo E tipo Gente A gente tentou Muita coisa Pra poder Tipo Ter um negócio Sabe Nosso Não na internet É Uma coisa mesmo Nossa Tipo A gente sabia Fazer carvão Né Como vocês Sabiam A gente sabia Fazer carvão Tanto de madeira Como de coco Como de coco Pra poder Pra poder Cortar É Motossor Dá pra cortar Madeira Bonitinha E fazer Gente A gente fez Esse projeto Ficou gravado Todo No outro canal Amor Foi mais de semana Foi uma semana Mais ou menos Gente É porque Aqui o vídeo E muito trabalho Muita gasolina Assim Num dia Gente O trabalho Que foi Pra fazer Esse negócio Aí o que aconteceu Tá bom A gente Fez Todo esse trabalho Cavou buraco Fez tudo bonitinho Tocou fogo E Deu tudo certo Não Primeiro não deu certo Porque foi uns Três dias Pra poder tocar fogo Porque tocava E não pegava E aí até que Deu certo Queimou O dia de abrir Só tinha queimado Um pouco Tinha mal salvado Cinco sacos Gente Queimou pouquíssimo Mas aí o que Funcionou Falou assim Vamos pegar esse Vamos vender Vendeu quantos sacos Amor? Nenhum Nenhum saco Ninguém quis comprar As pessoas Compravam de outras Pessoas que vendiam Mas não Compravam da gente Segundo negócio Que a gente tentou lá Cesta básica Sim Isso que é uma coisa Que aqui dá muito certo É Aqui dá bastante certo Se tipo Foi um dia mesmo Difícil O dia que eu fui Comprar as coisas Pra montar E cesta básica Foi mesmo A graça de Deus E tipo assim gente A gente conseguiu Um dinheiro Que a gente Poderia É Tentar um negócio Então a gente falou Vamos pegar esse dinheiro E tentar um negócio Aí a Amor pegou Um dinheiro Pra começar a cesta básica Montamos Dez cesta básica Não Foi Foi dez grandes Dez pequenas Ah foi Foi dez grandes Que era Mais coisas E dez pequenas E acho que foi Uns dez kits De limpeza Dez kits de limpeza E pronto A gente fez Fizemos planfeto E Eu saí Eu vou procurar o panfleto Vamos ver se eu coloco aqui Pra vocês Eu saí gente Pra Entregar esses panfletos Na maior luta Porque Eu sempre tive Muita vergonha E aí Fui entregar Na rua de casa Depois um dia Eu e o Kev saímos Fomos pra outra comunidade Entregamos em todas as casas Colocamos no whatsapp Outras pessoas da igreja Compartilharam A imagem Pra Aí Tá Nós estamos Todas empolgadas Esperando Toda hora Olhava no celular Pra ver se alguém Estava encomendando Uma cesta básica Todo mundo Que mandou mensagem Pra nós Era perguntando Se a gente vendia fiado Se recebia Só a metade Pra pagar a metade No outro mês E a mais barata Era cem reais Aí perguntavam Se podia dividir Se podia vender fiado Se podia não sei o que Tipo assim Pessoal A ideia Não era ficar rico Mas era o que Facilitar a vida Das pessoas Tipo Eu ir lá No supermercado Lá em Terezinha Comprar as coisas Mais barato E tipo Conseguir um lucro ali E vender pro pessoal Mais perto Porque tipo Onde a gente foi Entregar 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 o panfleto Não tinha nenhum Aqui tandinha perto Tipo Era muito longe Pra ir lá na comunidade Era muito longe Pra tipo As pessoas Por exemplo Acabou o arroz A pessoa sair de lá Pra ir na comunidade Deus me livre A gente era longe demais E tinha também Muitas pessoas idosas Que não saiam de casa Pra ir em Terezinha Comprar Então Era refém dos comércios De lá Pra poder comprar E tipo Os comércios Cobravam o dobro Às vezes O triplo Do valor Que realmente era Então Nossa Era um valor justo E a gente ia ganhar Parece que era Vinte reais Por cada sexta Mais ou menos Vinte e trinta reais Eu não sei bem Quanto que a gente ia Mas não era Com muita coisa Não era tanto assim Que desse assim Pra falar Nossa Porque se você Bota um ônibus Bota tudo Que você gasta ali Pra você poder fazer Mas Foi um negócio Que a gente tentou Aí o que aconteceu Gente A gente não vendeu Nenhuma Algumas pessoas Falaram que ia Comprar Ia comprar Ia comprar No final Não compraram E aí o que aconteceu A gente teve que usar Acabava as coisas Na casa Da dona Maria Pegava Acabava lá em casa Pegava Ah a dona Maria Comprou Dona Maria comprou Todo mês Ela comprava uma Pra gente Não sair No prejuízo Então ela foi A única Que comprou Da gente O restante A gente comeu tudo Passamos mais de mês Gente Sem comprar nada Só comendo as coisas Que a gente tinha Só comprava a carne Só comprava a carne E o leite Mas assim gente A gente tentou Esse negócio do carvão A gente tentou Esse da cesta básica Da horta A gente lá Já tinha horta Tá Minha mãe tentou A dona Maria tentou Horta Lá tinha alface Tinha cheiro verde Tinha um Quiabo Tinha um bocado De coisa Então assim Nós não íamos ser Os primeiros A inventar isso Já tinha muitas pessoas Que faziam isso E o negócio De lá Das pessoas É porque É o negócio Do fiado Se você não vender Fiado Pra pagar amanhã Você não vende Então assim A gente preferia Não vender Do que Perder o cliente E perder o produto Então Gente A gente tentou Muitas coisas lá Mas tipo Nada Nada dava certo As pessoas Muito acomodadas Com essa coisa De fiado Sabe Tipo Não deu certo É E tipo Esse aqui São os nossos Pontos negativos Né pessoal Pessoal A gente não tá Generalizando Não tá falando Que essa é a realidade De todo mundo de lá Né Mas é a nossa visão É a nossa opinião Então assim Tipo Tentem assim Né Quem for Falar Mas tentem respeitar A nossa opinião Sobre o lugar Por isso que a gente Tá aqui A gente tá falando A nossa experiência Né E tudo que a gente fez Antes de vir pra cá Gente Não foi uma coisa Que a gente acordou Do nada E falou Vamos embora daqui Vamos pra Goiânia Não foi gente Foi Coisas e coisas E coisa E eu acho que Principalmente O que Nos empurrou Assim mesmo Pra vir pra cá Foi a questão Da doença Porque a gente passou Por um momento Muito difícil Com a Isabela Né Com penalmonia Ficou internada No hospital E ficou tomando antibiótico A gente tinha que levar Ela no hospital Pra tomar os antibióticos E depois Vem a minha questão E tinha que sair Pra ir atrás De médico Ir atrás disso Ir atrás daquilo A gente não sabia Onde ia E as pessoas falavam Ah vai pra tal lugar Ia pra tal lugar Não resolvia Vai pra tal lugar Ia pra tal lugar Não resolvia Tudo é na base Do dinheiro Se você não tem Um dinheiro Pra pagar um médico Pagar um psiquiatra Pagar um psicólogo Você não fica bom Porque tipo Essa parte Gente Tipo Pra gente Foi péssima E aqui E aqui Aqui a gente A gente consegue Pegar bicicleta E ir no posto É o que eu sempre falo Aqui gente O cais O cais Que praticamente Como todo mundo sabe É uma UPA 24 horas É no final Da nossa rua Por isso que Aqui em casa Quando eu falo assim Ah não tô bem Ah meu espombo Ah não sei o que Eu quero no cais Porque é bem aqui É bem aqui A gente não precisa Nem de ônibus Esses dias Eu fui no cais Andando Porque eu queria Pegar um sol Aí eu fui andando Devagazinho Cheguei lá no cais Ah não Eu quero ir mais rápido Sobe na bicicleta E vai Então assim gente Ó Pra vocês verem Que a primeira vez Aqui que eu precisei De um médico Foi quando a gente Tava morando lá embaixo Quando eu precisei Do médico Eu peguei o Uber Mais a minha mãe Fui bem aqui No médico Eles disseram Que não era aqui Que eu tinha que ir Pra outro hospital De lá eu fui Pra outro hospital Cheguei lá Me atenderam Eu passei pelo médico Aqui tem Tem psiquiatra Na emergência Tem psiquiatra Na emergência Uma coisa que eu também Não sabia Psiquiatra me atendeu Já saí de lá Medicada Com encaminhamento Já pra mim Passar Pelo médico Psiquiatra Que ia me acompanhar E cheguei em casa Melhorei No outro dia Fui atrás desse médico Já consegui minha consulta E o próximo mês Já vou pra terceira Consulta Com o meu psiquiatra De graça Pela rede pública Que eu Que Quem me leva Hoje em dia É a minha avó A minha avó Vem aqui Me busca E a gente vai lá Pra minha consulta Mas se eu quiser Quando a gente Quando a gente começa Com o youtube Não tô falando De todos Eu falo de mim Quando a gente Começa com o youtube A gente não vai Começar os nossos vídeos Falando Ai gente Nossa Eu não gosto Dessa casa Que eu moro Nossa Que é tão ruim É que molha Se eu for no tapar Qualquer youtube Pergunta lá Pro andré Quem Quem segue A casinha do andré Pergunta pra ele Qual é a parte Boa de morar lá Qual a parte Ruim de morar lá Pergunta Parro Que agora Tá morando No interior Pergunta pra ela Qual a parte Boa Qual a parte Ruim Vai ter Todo lugar Vai ter a parte Boa E a parte Ruim E de gente E tipo O problema Que as pessoas Façam assim Beatriz Mas você era Mais feliz Lá Sim Eu também Acho que Eu era mais Feliz lá Mas eu prefiro Morar aqui Você também Acho que Era mais feliz Lá Gente É porque Assim Eu sou uma Pessoa Muito Ativa Então Vocês Viam Tipo Duas horas da tarde Eu tava capinando Tipo Eu tô cansada De ficar aqui Eu ia lá Pra Dona Maria Ah Eu tava cansada De fazer alguma coisa Aqui Eu ia arrumar Galinheiro Eu ia ver Minhas galinhas Eu ia arrancar O rabo delas Pra elas crescerem Mais bonitas Eu ia ver Pesquisar Alguma coisa Pra dar Pra minhas galinhas Eu ia se preocupar Com os tio Que queria comer Os ovos Eu tinha muita Preocupação lá Então meu tempo Era todo aqui Corrido Contava Gente Eu só parava De noite Pra dormir Só parava De noite Pra dormir E eu gosto Disso Eu gosto De me sentir Cansada Na hora de dormir Nessa parte Eu sinto falta Do que aqui Porque aqui eu passo O dia todo dia Termino Passo dois dias Sem fazer nada Mas eu vou falar Uma coisa Pra vocês Que um dia Antes da gente Morrer A gente vai morar No interior Não sei se no Piauí Mas um dia A gente vai morar No interior Né? Bom Bom, mas aí Pra Beadeza Era muito Corrido Mas já Pros outros Pra todo mundo Assim é muito Devagar Né? É Com o Isaac Mesmo O Isaac Eu acho que ele é o que Assim No momento É o que mais ganhou Tipo, hoje na escola Tipo, é muita coisa Que ele aprende Que coisas que Não eram lá Enquanto que lá Ele tinha um caderno Assim, né? Só pra vocês Tentarem entender Hoje ele tem Pelo menos Três cadernos Todo dia Todo dia ele estuda Português Matemática E uma matéria Diferente, né? Então assim Ele tá evoluindo tanto Que tipo Até no culto Ele já lê Um versículo O pastor pede pra ele ler Ele lê assim Meio engasgando Mas lê E lá não Lá tipo Era um pouco Mais atrasado, né? Mas É a realidade de lá, né? Não é uma culpa Dos professores Não, é uma culpa Geral, né? Vem lá Dos políticos Governo Prefeitura E tá tudo bem Tipo, se a gente Tá incomodado É a gente que tem Que se retirar Não A gente não poderia Mudar tudo Pra que dê certo A gente não poderia Mudar as pessoas Pra comprar as coisas Nossas E dar certo O nosso negócio Ou mudar a escola Pra ensinar Mais o Isaac Não, você tem que Procurar lugares Que tem mais A oportunidade E assim, né? Pra quem Tem filhos, né? E mora assim Na cidade Sabe O quanta Quantas vantagens Tem na rede pública Né? Tem na rede pública Você consegue Colocar o seu filho Em tempo integral Integral Com várias atividades Várias coisas Que tipo Vai ajudar muito Seu filho E tipo Lá no Piauí Só tinha uma escola Pro Isaac estudar Quando o Isaac Terminasse o quinto ano Ele ia pra uma escola Que foi a escola Onde eu terminei O ensino fundamental Outra escola Outra escola Tipo Não tem variedades Ah, escola Fulano Ah, não Tipo, gente Rede pública Aqui Tem rede pública Que é muito disputada E o militar E o militar Que é público É muito disputado Tipo Aqui tem escolas Particular Que se a pessoa Falar Eu quero colocar Meu filho Na escola particular Tem escola particulares Que tem convênio Você paga metade do preço Pro seu filho estudar lá E a prefeitura paga outra E a prefeitura paga outra Eu acho que os passos de ônibus Também ganha Os passos O livro Do ano Que lá do Isaac A última vez que ele estudou Eu tava usando o livro Do ano passado Porque não tinha Não tinha do ano Coisa da prefeitura Porque o que que acontecia Tudo que era bom Que chegava lá Tipo Distribuía pra todas as escolas Ali E o que sobrou Mandava pra outras Então lá Tipo Era o último lugar Que chegava alguma coisa Era o último lugar Que chegava a vacina Que chegava as coisas Tudo lá E gente Aqui A escola mesmo Que o Isaac estuda Ela é muito disputada Porque as pessoas Falam muito bem da escola Que as crianças Aprendem muito Porque Os professores São muito rígidos Com as crianças E ensinam muito Eu conheço Uma pessoa Que tá tentando Colocar lá E não consegue E tipo O Isaac Já tá lá Já tá Desde o ano passado Renovou a matrícula Tá de novo Tá estudando E tipo Eu converso com a professora E ela fala E tipo Você vê Você vê Sabe Que eles estão se esforçando Pra dar o melhor Para as crianças E a gente vê Que o Isaac Tá aprendendo muito O Isaac Às vezes sabe Mais de matemática Do que eu Ele pergunta Mamãe Quanto que é isso e isso Eu falo Não sei Aí ele Ah é tanto E tipo Ele só tá no terceiro ano Então assim gente Ele já fala Que quando ele chegar No sexto ano Ele quer estudar Lá na escola militar Então a gente fala Ó tem que estudar muito Porque tem que fazer a prova E tudo Mas ele já sonha Uma coisa pra ele E tipo Não é só a gente Quando a gente pensou Em vir pra cá Não foi só eu E o Kelvin O que vai ser bom pra você O que vai ser bom pra mim Não a gente pensou O que vai ser bom pro Isaac O que vai ser bom pra Isabela Né E tipo Uma coisa gente Que as crianças amam daqui Que lá não tinha Pracinha Gente Ele O Isaac chorava Pra ir numa pracinha Que tinha lá Lá no No meio Lá do Da comunidade Que tinha um balanço Quebrado E um negócio De subir assim E eu morria de medo De deixar ele balançar E cair de lá E aqui gente A gente tem Duas pracinhas Perto de casa Você vai escolher Qual pracinha quer ir Na de cima Na de baixo Você vai dar uma voltinha Aparece outras Pracinha Coisas de graça Que não cobra nada Pra você ir lá Levar a criança Todo dia Se você quiser Gente E essas pequenas coisas Eles amam Porque lá eles não tinham Ah mas As crianças Vai ser melhor Ser criadas lá Talvez não Porque elas vão ser Muito ingênuas lá Porque não tem maldade Não tem isso Não tem aquilo aqui não A Isabela já fala Mamãe não pode Andar de noite Na rua Porque tem monstro Tem Tem monstro Por isso que anda Polícia aqui na rua O tempo todo Então assim gente Não adianta a gente Querer segurar Os nossos filhos Botar debaixo do braço Porque eles vão conhecer o mundo E é mais fácil A gente mostrar pra eles Junto com eles E mostrar o que é certo E o que é errado Do que eles ir sozinhos E se surpreender Então eu acho gente Eu Beatriz Eu acho que a gente Tá no lugar certo Que a gente tá passando A gente já passou Por essa fase difícil A gente só precisa Ter mais maturidade Estabilizar Estabilizar Colocar a mente No lugar E continuar Porque eu acredito Que a gente vai bem longe Vamos pra Mato Grosso do Sul Mato Grosso? Não, vamos pro quê? Vamos pros Estados Unidos Vamos pros Estados Unidos Que é bem longe Longe Bom pessoal É isso Assim É muita coisa A gente falou Muitas coisas diferentes Mas espero assim Que vocês peguem né Tipo A felicidade Às vezes não tá no Você tá sorrindo O tempo todo né As pequenas coisas Que aqui tem Que lá não tinha Talvez deixe a gente Mais feliz Mais confortável Mais seguro E a luta A luta vai tá Em qualquer lugar Não adianta Se lá tinha uma luta De um tipo Que é pegar ônibus Duas horas de ônibus Pra qualquer lugar Pra ir E duas horas pra vir Aqui vai ter Uma luta diferente Mas A gente nem que É focar no que é bom né No que tá dando certo O que tá dando certo Educação das crianças Tá em primeiro lugar A saúde Também E graças a Deus A gente tá conseguindo É com a ajuda de vocês É Vocês são muito importantes Vocês assistem o vídeo Deixa o like Comenta E se precisar Até de um fixo né Ajuda também A Lili aqui tá de prova A Lili tá de prova E graças a Deus E é Deus Deus Ele tem Do jeito dele De De escrever A história de cada um né E ela já tá um inscrito né Desde quando a gente nasceu Então agora É ter paciência Espero que esse vídeo Seja bem Esclarecedor Ou não As pessoas que vão criticar Mas Deus te ama também Então é isso pessoal Valeu Obrigado por acompanhar a gente Até aqui E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo